MÚSICA 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 Situado na região oeste do Rio de Janeiro, Campo Grande é bairro e é cidade. Tem dimensões geográficas de cidade, sem perder, no entanto, algumas características de bairro. Esse fato faz de Campo Grande um lugar especial onde o moderno e o tradicional convivem harmoniosamente. As manifestações culturais, múltiplas, diversas, estão sempre se renovando, se recriando. A resistência não abre mão de resgatar e manter as raízes e todos convivem pacificamente nesse bairro-cidade que muda e cresce a cada dia. Tempos atrás, um grupo de jovens artistas idealistas, como todo artista deve ser, foi a fonte motivadora para a implantação do Teatro Arturo Azevedo em Campo Grande, região oeste do Rio de Janeiro. A realidade social é objetiva e não acontece ao acaso. Transformá-la é tarefa histórica, é tarefa dos homens. Que untemos pela revitalização desse espaço, para que ele possa, de fato, cumprir o seu papel. Sejam bem-vindos ao Teatro Arturo Azevedo. Ah, eu lembro de uma época onde nos reuníamos para ensaiar e encenar. Todos unidos pela arte. Fazer teatro era a nossa principal fonte de inspiração. O teatro era a nossa vida. Do que eu me lembro, e para mim, a vida cultural em Campo Grande começou em 1952. É lógico que deve ter havido fatos culturais, porque cultura é soma de conhecimentos. E em Campo Grande já tinha, na minha época, uma professora, Dona Marieta, que dava aula de canto, tinha muitos alunos de canto lírico. Então, deve ter havido outras também. Houve um teatro amador na 10 de maio, que um irmão do Adelino Moreira fazia parte, faziam atividades esporádicas de teatro, eu sei disso. Na verdade, eu comecei a fazer teatro aqui antes da existência do Teatro Arturo Azevedo e bem antes também do Teatro Rural dos Estudantes. Foi na 10 de maio, na Sociedade Musical 10 de maio, que fica ali na Corro do Matoso. Em um determinado momento, tinha ali um movimento teatral muito bom, que era dirigido por uma pessoa chamada Eduardo Silva. O Herculano Carneiro participava, Adelino Moreira, compositor, já falecido. E era um teatro bastante antigo, um teatro português, digamos assim. Era muito bom, teatro, como dizem outras pessoas, um teatro tipo português. Mas é isso mesmo. E foi assim que o Campo Grande foi nascendo, como é que se diz, culturalmente. Aí eu resolvi formar o Teatro Rural dos Estudantes. Houve uma época que o Rio de Janeiro, ou a Guanabara, havia assim, alguns polos culturais. Maria Calo, Maria Claro, lá em Ipanema. E o Dudley, com o Pascal, em Janta Tereza. E mais o Teatro Rural dos Estudantes do Herculano Carneiro, lá no Campo Grande. Então, a movimentação toda do teatro no Rio, era feita nesses três polos. Ou a pessoa vinha da Maria Clara, que era lá o Teatro da Maria Clara, o Tablado, o Tablado. Ou então, vinha do Dudley, o Teatro Rural dos Estudantes. Foi uma ideia que surgiu-me, pela necessidade de reunir a juventude em torno de um ideal, cultural. E daí nasceu o Teatro Rural dos Estudantes. Vários espetáculos foram sendo feitos pelo Teatro Rural dos Estudantes, que era um grupo de jovens, que se apaixonaram por teatro. Certamente, antes, deve ter havido outros movimentos, mas eu não conheço, não tenho esse registro. O Zou Herculano liderou o movimento que resultou no Teatro Arthur Azevedo e no Teatro de Arena. Felizmente, quatro anos depois, inauguraram em Tubo Grande o Teatro Arthur Azevedo. E era um projeto do antigo vereador Raimundo Magalhães V e Júnior. Que bom que naquela época tinham vereadores que pensavam em cultura, né? Tinha o Raimundo, tinha o Pascoal Carlos Magno. Você vê a diferença do nível dos vereadores naquela época, sem medo de ofender ninguém. Mas o Pascoal, então o Raimundo Magalhães Júnior criou uma lei que eles iam fazer cinco teatros na periferia, nos bairros do Rio de Janeiro. Desses cinco, os teatros teriam mil lugares. Desses cinco foram construídos apenas dois, com 500 lugares e quando você conta só tem 400 e pouco. Então também já havia essas coisas. Então construíram o Arthur Azevedo em Campo Grande e o Armando Gonzaga em Marechal Hermes, que são os dois que tem até hoje. O do Meier não saiu do papel, o de Madureiro não saiu do papel, mas felizmente o de Campo Grande saiu. Saiu em 66, 56. O teatro Arthur Azevedo foi assim como uma aparição maravilhosa para nós, porque nós não tínhamos sede. Em 52 já tínhamos feito algumas peças e o Herculano tinha conseguido, através de verbas, que o Pascoal Carlos Magno, que Deus o tenha, tinha doado para o Teatro Rural do Sudã, tínhamos contratado diretores profissionais. O primeiro dele foi o Mário de Almeida e o Mário dirigiu uma peça do Arthur Azevedo, chamada Almanjarra. Eu não sei se o nome Arthur Azevedo veio por causa disso ou se foi uma feliz coincidência. Eu era muito ligado ao meu amigo, o Murilo Miranda, que era o diretor, na época, dessa faixa de teatros. Eu, conversando com ele, disse que seria a hora de darmos nome de autores da comédia de costumes do Brasil, que muita gente não sabe quem é. Bom, ele topou a ideia e tal. E o nome do Suécio, que você podia dar o nome de Arthur Azevedo, expomorido em Campo Grande e Armando Gonzaga foi um grande autor de comédia de costumes, lá em Marachal Hermes, lá em Marachal Hermes. Ele topou a ideia e falou, tá, 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 tá. Aqui é uma cena da peça Almanjarra, de Arthur Azevedo. Na inauguração, a peça é que inaugurou o Teatro Arthur Azevedo. Aqui é uma cena da peça, tô eu aqui, fazendo uma seta. Aqui no fundo, aparecendo com a minha ou minha alma, eu tô fazendo um alcaratismo, cobrindo ela com a mama Regina Perini. E aqui a Dil Gil, que era um rapaz de Campo Grande. E aqui, olha, na plateia, no dia da inauguração do Teatro Arthur Azevedo. No dia que o negrão foi lá, eu disse assim, senhor governador, fique para assistir a inauguração do teatro, uma peça Almanjarra. Não, não posso, porque eu tenho um compromisso, ele disse pra mim. Aí, pastor, aí eu retruquei e disse, doutor negrão, eu fico a dez minutos, a meu pedido. Depois, você pode sair, eu explico que o senhor teve que sair, porque tinha compromisso. Mas se o senhor gostar, o senhor fica até o final do primeiro ano. Tá bem? E ele disse, tá bem. E se o senhor, de todo gosto, está de tudo, fica pro segundo ato. Eu vou deixar o senhor assistir a peça. Então, o negrão achou muita graça da minha ousadia, a maneira de eu falar. Batidas de Moriê, começa o escritado. Do primeiro minuto até o décimo, as gargalhadas mais altas que se ouviam, eram do governador. E eu disse, na época, ao Mário de Almeida, Mário, conseguimos, ele vai ficar. Aí, passaram-se dez minutos, quinze, vinte, até esgotar o tempo do primeiro ato. Então, acabou o primeiro ato, ele veio me dar uma base, ah, nos camarim, disse, eu vou ficar pra ver o segundo ato. E assim, foi a história inicial da presença de um governador. Na inauguração, o Teatro da Flor, a Bebeza, perguntei a ele, apenas, depois da peça e tudo, né, nós gostaríamos de dirigir o teatro, o Teatro da Flor. O Teatro da Flor, as primeiras, e o único historão que nós temos, é esse espetáculo. O senhor acabou de assistir. O Teatro é seu, é claro. Vamos, mano. Resolveu entregar, para a direção do Teatro Rural, a administração do Teatro Arturo Ezevedo. Essa foto tem cinquenta anos. Isso aqui é um político da época, o Devinetti, o prefeito do Rio de Janeiro na época, Francisco Negrão de Lima, o grande escritor, membro da Campeonha de Minha Brasileira de Letras, tudo, que é o Raimundo Magalhães Júnior. Eu, fazia o personagem, se cumprimentando uma das pessoas. E aqui, engraçado, só um detalhe, olhando aqui para a gente, o pai da Regina Perini. Interessante isso, né, ele apareceu aqui nessa foto. Eu tinha que fazer uma cena com o Rogério Frois, que era o meu marido, eu era casada com um velhinho, e tinha um namoradinho, que era o Herculano. Então, Almanjarra é o quê? Almanjarra significa um traste. Então, Almanjarra era um guarda-roupa velho, que eu usava para esconder meu namoradinho. Que era o personagem que o Herculano Carneiro fazia. E o Rogério Frois, caracterizado, né, de velhinho, deu um show também. O certo é que essa peça é ensaiada pelo Mário, que nós ganhamos o terceiro lugar do festival brasileiro no Teatro Amador, no Teatro Dulcina. A senhora vai ver o nível desse festival, o primeiro lugar, nós tiramos o terceiro, o primeiro lugar, que muito nos honra. Uma peça de um autorzinho novo chamado Ariano Suassuna, e a peça chamava-se O Alto da Compadecida. Para quem conhece cultura teatral sabe disso. E o segundo lugar foi a Federação de Teatros de Amadores da Bahia. Nós, terceiro lugar, isso para nós foi maravilhoso, terceiro lugar no Brasil, e isso deu ao grupo uma força. A Almanjarra, a peça que inaugurou o Teatro Azeleta. Foi uma coisa muito boa, porque o contato que o Herculano tinha, o Herculano fazia a ponte política, o Herculano gostava muito de teatro, de poesia. Então nós conseguimos, com o intermédio inclusive de um diretor que havia no Teatro Municipal, Murilo Miranda, uma grande força. No meu tempo eu pude levar a Campo Grande, todas as óperas que estavam no Teatro Municipal, todos os balés. Aí vinha os grandes balés, as grandes óperas, de ter temporada, a gente se vestia todo empomadado para ir ao Teatro Arthur Azevedo assistir às óperas. Então o Guilherme tinha a Traviata, tinha o Bavieto Lá, tinha o Palhaço. Rigoleto, El Parácio, todos, 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 não dá para memorizar todos. Eu sempre procurei levar tudo que era o melhor, estava na cidade, ou levava em Campo Grande. Gente, era chiquezérrimo, mostrei o teatro da Avenida. Foi uma coisa muito boa, foi uma coisa maravilhosa. E aí conseguimos também, algumas companhias teatrais que estavam para estrear no Rio de Janeiro, faziam uma espécie de Off-Broadway. Estreavam seus espetáculos em Campo Grande. Assim foi com a peça A Escada, dos grandes Jorge Amados. Estreou em Campo Grande a peça com um elenco maravilhoso que tinha no elenco Rubens Correia, saudoso Rubens Correia, que depois estreou lá o Diário de um Louco. A peça seria cômica, se não fosse sério, da Fernanda Montenegro, o Fernando Torres, o Fernando Montenegro e o Mauro Mendonça. Estrearam em Campo Grande, Off-Broadway, com casa lotada. Acho que não posso omitir o Macunaíma. As apresentações feitas pelo Macunaíma, eu acho que foram momentos sublimes do Teatro Arthur Azevedo. E aí foi uma série de peças que sempre estreavam lá. As companhias começaram a procurar o Teatro Arthur Azevedo, queriam se apresentar lá. Foi um teatro que tinha público, as pessoas se prestigiaram. O Teatro Arthur Azevedo está comemorando 50 anos de existência. A sua inauguração aconteceu no momento que Campo Grande vivia uma efervescência cultural, como em poucas oportunidades alcançou. Em primeiro lugar, o que é o Teatro Rural de Estudantes era um punhado de jovens entusiastas, idealistas, entre os quais estavam Herculano Carneiro, Rogério Freud, Fernando Gameleira, Carlos Carneiro da Cruz. E aqui se somavam outros que foram a esse movimento aderindo, ou na condição de diretores, como foi o caso de Mário de Almeida, mais adiante de Bede Paiva, ou ainda atores como Wilson Drey, Regina Pierini, Elza Félix, que deram com a sua contribuição um momento de excepcional importância à vida de Campo Grande. E o Arthur Azevedo, que seria o local onde seria ensaiado o Zé do Pato, a peça que deu a Campo Grande todos os títulos nacionais no Festival do Teatro. Foi o primeiro festival de teatro de estudantes do Brasil. E que serviu para ali serem realizadas óperas, ali estarem presentes orquestras, ali estarem presentes os melhores grupos teatrais do Brasil, a tal ponto que Rubens Correia uma vez nos disse, quando eu quero estrear uma peça, eu prefiro fazê-la em Campo Grande, porque Campo Grande tem um público que é capaz de me fazer o Off-Broadway, que eu não encontro em outras regiões do Estado nem do país. E isso era perfeitamente compreensível, porque simultaneamente nós fazíamos cursos de formação de plateia. E nesses cursos de formação de plateia, estavam aqui presentes, tanto aqui na minha instituição, quanto no Arthur Azevedo e em outros lugares, nomes exponenciais da história do teatro brasileiro. Bárbara Eliodora, Pontes de Paula Lima, Ian Michalski, Jane Rato, Fausto Wolf, Gustavo Doria, foram nomes que se somaram a outros que por aqui vieram, Junito Brandão, a falar desde o teatro grego até o teatro brasileiro atual. Isso foi um momento importantíssimo para a história de Campo Grande, que agora, com as comemorações desses 50 anos do teatro, suponho que possam de novo alavancar essas atividades que já não estão nesse instante, num momento tão importante como aquela que se viveu naquele período. Felizmente, eu estou vivo ainda, para verificarmos que conseguimos fazer 50 anos de teatro Arthur Azevedo, né? E isso, de qualquer forma, é uma alegria. Eu só espero, eu, como a comunidade toda de Campo Grande, com certeza espera que aquilo nunca se transforme num parque, pelo amor de Deus, nós precisamos de casa de cultura. Então, nós precisamos muito do teatro. Eu rezo, eu rezo para que olhem melhor por aquele teatro. É preciso correr risco. E quem tem que correr o risco, não é só o próprio artista que está lá, não. Ele tem que ser amparado. Qualquer país organizado, ele entende isso e respeita o artista. É preciso um pouco de respeito. Se isso acontecer, certamente daqui a 50 anos, outra pessoa vai estar diante dessa Câmara, ou de outra. Eu não estou mais por aqui. Saudando os 100 anos do Teatro Arthur Azevedo. Então, eu fico muito feliz de ter participado da peça Almanjar, que o Mário dirigiu, que inaugurou o Teatro Arthur Azevedo, há 50 anos atrás, gente. Eu já tenho história para contar. Vou contar para os meus netos, estou contando para vocês. São pessoas que vieram se agrupar conosco, com os os diários, não é? Sabendo que eu estava fazendo uma obra digna do cidadão. Todos os chefinhos que me ajudaram a botar para frente essas duas ideias, sabe? O cidadão rural, estudante, e fazer com que funcionasse com dignidade cultural, teatral, o Teatro Arthur Azevedo. O que tem importância é o Teatro Arthur Azevedo. Então, o teatro... Viva o teatro, gente! O legado sociocultural, renovado a cada apresentação neste palco, nos impulsiona, nos faz construtores dos próximos 50 anos que virão. O compromisso com este templo da arte nos faz pertencentes de uma história que nos cabe escrever com muita determinação a cada dia. Assim como os jovens do Teatro Rural de Estudantes, somos responsáveis pela continuidade deste trabalho que começou com um sonho, um ideal. Hoje, o Teatro Arthur Azevedo é nossa preciosa realidade. E é para ele que dirigimos os nossos aplausos. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal